Gol do Tottenham! No rebote do goleiro a bola veio na cabeça do soldado. Ele praticamente nem comemora. O torcedor comemora mais que ele. Olha aí o lance. Towson, a bela defesa do... Do Ferma e o soldado em posição normal, hein? O Ayan dava condição pra ele. Gol absolutamente legal do Tottenham. Uma defesa um pouco esquisita, né? Ele sai meio com a mão recolhida agora o Ferma. Por outro ângulo deu pra ver. E a bola vem na cabeça do soldado e acaba encobrindo o goleiro do Schalke 04. O Tottenham faz 2 a 0 diante da sua torcida. Comemora o torcedor do Tottenham! É. É. E aí